Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cicero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, torcida do Lyon, vai a Thiago Mendes, JJ imita Renato Gaúcho como portugueses viram a conquista da medalha de ouro pelo futebol brasileiro e relacionados para o jogo contra o Internacional amanhã. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão suas repercussões aqui em Portugal e o futebol europeu de uma forma geral se você gosta de jogo de futebol online, Futebol Team Game é o melhor jogo de futebol na internet para jogar, link na descrição. Vamos lá, pessoal, muitos assuntos no vídeo de hoje Primeiro assunto é que aqui em Portugal, no canal Paperview Eleven Sports passa o campeonato francês e eu tive aí o cuidado de ver a estreia do Olympique de Lyon contra o Brecht dentro de casa pela primeira rodada, pela abertura da Ligue 1 a liga francesa. Para mim a surpresa antes do jogo duas grandes surpresas na escalação do Olympique de Lyon primeiro, Lucas Paquetá não estava como titular não era titular da equipe Os comentadores portugueses comentavam que ele tinha voltado há pouco de férias ele teve férias depois da Copa América, então não estava no mesmo nível físico dos outros jogadores E pasmem, Thiago Mendes titular Thiago Mendes nos 11 iniciais ali do Olympique de Lyon Então, para quem acreditava que, de fato, com a ida de Marcos Braz a Lyon que estava cada vez mais perto do Thiago Mendes assinar contrato com o Flamengo eu sempre disse aqui no canal que isso poderia acontecer mais para o final do mês porque a janela do campeonato francês veste, fecha 20 de setembro Dois outros campeonatos europeus, pessoal, fecha no dia 31 de agosto Então, assim, não via, de fato, como o Thiago Mendes ir embora com o Marcos Braz para o Brasil Mas se confirma ainda que Thiago Mendes começou o jogo como titular Foi titular, estava nos 11 iniciais do Lyon contra o Brecht Jogo que, teoricamente, seria um jogo fácil para o Olympique de Lyon já que o Brecht vem da segunda divisão O Olympique de Lyon é um dos times proeminentes do campeonato francês No primeiro tempo, o Olympique de Lyon teve total domínio O Thiago Mendes fazia uma partida razoável Até que, numa falha do Thiago Mendes Numa bobeira do Thiago Mendes Um passo errado no meio-campo O Brecht, no contra-ataque, através do seu jogador Carbonar Acaba fazendo o primeiro gol Com uma falha flagrante do Thiago Mendes Então, o Brecht fez o primeiro gol, apesar do domínio irrestrito do Lyon Foram para o vestiário Voltaram com o mesmo time O Olympique não se acertava O Brecht quase fez o segundo gol E aí o técnico decidiu fazer a primeira mudança Qual era essa mudança? Tirar o Thiago Mendes para a entrada de Lucas Paquetá Mesmo sim, é o melhor da sua forma física Fato Na saída do Thiago Mendes Parcialmente o público voltou na França Não com as arquibancadas lotadas ainda Mas parte do público Voltou aí as arquibancadas na França E Thiago Mendes foi muito vaiado na saída de campo Não sei exatamente se vaiado Porque sabem da proposta do Flamengo Ou do interesse dele em voltar a atuar no futebol brasileiro Não sei se em função do erro Que ele cometeu no primeiro gol do Brecht Não sei se porque não gostam do Thiago Mendes Fato é que ele saiu de campo vaiado Lucas Paquetá, quando entrou Foi muito aplaudido E logo depois O atacante que tinha entrado também no lugar de outro atacante O Silimani fez o gol de empate E assim terminou o jogo do Olympique de Lyon Então, duas conclusões que eu tiro em relação a isso O técnico pretende usar o Thiago Mendes Está certo que o Bruno Guimarães Foi campeão olímpico Com a camisa do Brasil hoje Deve voltar e tomar a vaga de titular Porém, Thiago Mendes não só estava no elenco de relacionados Como entrou como titular Outra constatação Acho que ele não errou de propósito Acho que ele não fez isso de propósito Mas a torcida do Lyon não está tão feliz assim com o Thiago Mendes Como eu disse para vocês Acho que agora é totalmente impossível Agora começou o campeonato A contratação Mas até o fechamento da janela Muita coisa pode acontecer E o melhor para o Flamengo negociar Justamente é no final da janela Então aí tem esses dois fatos Que talvez vocês não saibam ainda Em relação ao Thiago Mendes Jogou no jogo de hoje O técnico contou com ele Pelo menos no primeiro jogo da temporada E a torcida não terminou o jogo Muito feliz com ele Gravo esse vídeo para vocês Muitos campeonatos europeus começam essa semana Está aqui na minha televisão Agora estou vendo Moreirense e Benfica Em Moreira dos Cônegos O Benfica faz sua estreia No campeonato português Está 2x1 É um jogo relativamente tranquilo para o Benfica Porém, como eu disse aí no título Jorge Jesus imita Renato Gaúcho Por quê? Todos sabem Que a principal competição E o principal desafio de Jorge Jesus no Benfica É diferente do ano passado Classificar o Benfica para a frase de grupos Da Champions League O Benfica começou bem na terça-feira passada Ganhando em Moscou Do Spartak de Moscou de Rui Vitória Por dois tempos a zero E terça-feira agora no Estádio da Luz Tem aí o seu confronto de volta O Jorge Jesus foi muito entrevistado Antes desse jogo do Moreirense E disse que a prioridade do Benfica nesse momento É a Champions League Segundo ele mesmo Ele disse que o campeonato português tem 30 e tantas rodadas Para se recuperar A Champions não A eliminatória da Champions Se perder o jogo É eliminado E não tem a menor chance Então o que o Jorge Jesus fez aqui? Colocou um time misto, pessoal Para jogar hoje Na estreia do campeonato português Por isso que eu falei Que ele imita Renato Gaúcho Parece o Renato Gaúcho do Grêmio Quase gol do Benfica agora Por quê? Porque ele tirou aí os principais jogadores João Mário não está jogando Weigl não está jogando Seferovic não está jogando Pise não está jogando Rafa não está jogando Enfim Ele até escalou um time que até me agrada aqui Enfim Ele só manteve os três zagueiros Estão jogando O lateral esquerdo serve Não está jogando Então assim Ele tem três ou quatro titulares E todos os outros jogadores de reserva Enfim O Tarabi está jogando de titular O outro volante junto com o Tarabi É o Maite Jogador novo que veio do Torino Everton Cebolinha Que foi reserva No jogo contra o Spartak de Moscou Está de titular Gonçalo Ramos Joia da base benfiquista Está aí como no comando de ataque Enfim Um time misto O time Nesse momento Ganha de 2x1 Do Moreirense Mas O Jorge Jesus Não repetiu aquela filosofia De colocar o titular De sempre Enfim Em função desse jogo especial Jorge Jesus colocou um time misto Um jogo que teoricamente É mais fácil Tem sido mais fácil Está 2x1 no placar Acredito Que o Benfica Consiga ganhar esse jogo Enfim Tomara que eu não queime minha língua E consiga chegar Aí A próxima fase Na próxima terça-feira A próxima fase Da UEFA Champions League Também Né Uma outra coisa especial Pessoal Coloquei a camisa do Brasil Que em homenagem Aos nossos atletas Olímpicos Né É Hoje o Brasil Consegue conquistar Aí a sua segunda Medalha de ouro No futebol Vi aqui Diferente de vocês Que viram na Globo Né Eu vi aqui A Eurosportes Aqui de Portugal Transmitiu o jogo final Ao vivo Né Enfim Os comentaristas portugueses Falando muito bem Da seleção brasileira Né Então vou falar um pouquinho Para vocês aqui Minhas principais impressões Dois comentários Dois jornalistas Em relação É Ao jogo do Brasil Antes do jogo Diziam É Diziam que o Brasil Era plenamente favorito Em função dos seus talentos Individuais Né Enfim Comentaram até que Cinco jogadores Que serviram a Espanha Na Na Eurocopa Estavam servindo A seleção espanhola Mas viam uma diferença Muito Muito grande Em termos de valores Individuais Entre os jogadores do Brasil E os jogadores da Espanha Né Então Me chamou a atenção Porque eu via Na Na imprensa brasileira Que o jogo Talvez fosse difícil Em função De os melhores jogadores Da Espanha Parte dos melhores jogadores Da Espanha Estavam escalados Mesmo assim Os comentaristas portugueses Consideraram aí O Brasil muito superior Né Como o Brasil Foi superior No primeiro tempo Né Enfim Brasil É Teve boas chances De gol O Richarlison Perdeu um pênalti Ali Eles elogiaram demais A atuação do Bruno Guimarães Dizendo que era um excelente Bolante E que dava aí Muita cadência E ditava o ritmo das ações Do escrete brasileiro Elogiaram também O Richarlison Pela Pela campanha Em todas as Olimpíadas E no final ali O Matias Cunha Fez o gol do Brasil Né Consideravam aí Que o Brasil Mesmo Manteve o controle Do jogo Durante todo o jogo Conseguiu aí Ser de certa forma Dominante Fazendo com que a Espanha Não criasse Muitas chances de gol Quanto o Brasil Até não concordo com eles Eu particularmente Não gostei do Brasil No segundo tempo Acho que até Por estar acostumado A ver o Flamengo Jogar O Flamengo Amarçando os adversários Mesmo depois que façam Gol A Espreme O Brasil não O Brasil Deu campo A Espanha Mas segundo eles O jogo Estava controlado E de fato Ali Num dos lances De gols Para a Espanha A Espanha Acabou fazendo Gol de empate E não virou O jogo Em função Da sorte do Brasil Duas bolas na trave No finalzinho Da prorrogação Já na prorrogação Em si O Brasil Tomou de novo As rédeas do jogo Né Segundo eles também O Brasil Foi mais ofensivo Entrou aí O nosso garoto Renier Jesus Né Enfim No segundo tempo O Michael Também entrou muito bem O próprio Michael Fez o 2x1 E aí Mais uma vez Aqui Os comentaristas Portugueses Elogiando Muitos talentos Individuais Do Brasil Né Aqui em Portugal Eles consideram De fato Aí Hoje A fonte Inesgotável De talento Que o futebol Brasileiro tem E aí De certa forma Também Enalteceram A conquista Do Brasil É muito legal Aqui em Portugal Pessoal Eu tenho acompanhado As Olimpíadas Quando o Brasil Ganha Nem no futebol Não fizeram tanto Fizeram mais Na medalhista olímpica No nado No nado A distância Lá no nado Em terra Em águas Fluviais Em águas marítimas Né Eu achei muito legal Que eles falam Assim Ah Essa medalha de ouro Fala português Essa medalha de ouro Tem um sotaque português Então Acho muito legal Esse carinho Que Portugal tem Com o Brasil Demonstraram No jogo de hoje Também Né Ali eles eram Muito profissionais Na hora de comentar Mas me parecia Que eles torciam Pelo Brasil Como vocês sabem Portugal e Brasil São países irmãos Né E eu tenho certeza Absoluta Que eles ficaram Felizes com a conquista Da medalha de ouro No Brasil Eles lembravam também Que poucos países Do mundo Conseguiram O bicampeonato olímpico A Grã-Bretanha Na década de 60 A Uruguai Na década de 20 É A Argentina A Hungria Também na década de 60 Se eu não me engano A Argentina Aí com o Messi E o Brasil Agora É bicampeão olímpico De futebol Né Enfim Mesmo com todos Os desfalques Mesmo Sem contar Com os jogadores Do Flamengo Gerson e Pedro Estariam convocados Né Assim Contando aí Com a nossa prata da casa Que tá no Borussia Dortmund Mas é jogador Do Real Madrid Renier Fomos aí Mais uma vez Campeões olímpicos Falando ainda De Olimpíadas Pessoal Se você fizer Um quadro de medalha Só da América do Sul É óbvio que o Brasil Vai estar na frente Porém Também o Flamengo Se fosse um país Seria o líder Da América do Sul Do quadro de medalhas Temos aí Duas medalhas de ouro De atletas Que vestem a camisa rubro-negra Que são Atletas do Flamengo O Isaquias Barbosa Aí O nosso canoísta Ganhou aí De uma forma heróica Nessa madrugada A medalha de ouro Na hora da entrevista Para a Globo Lá Ele parabenizou também A massa rubro-negra Dizendo O título é nosso O título é do Flamengo O título é da torcida rubro-negra Do Brasil E a Rebeca Andrade A ginasta Que também mandou Uma mensagem especial Na Flá TV Para os torcedores do Flamengo Medalha de ouro Em um dos aparelhos E medalha de prata Na união dos aparelhos Então o Flamengo Mais do que os países Sul-americanos Tem duas de ouro E uma de prata Não estou contando Nem a terceira medalha de ouro Aqui Do surfista Que também se declarou rubro-negra Mas não é atleta do Flamengo Mas é flamenguista Então assim O nosso clube pessoal Teoricamente Se o Brasil não existisse Só o nosso clube Seria aí O líder de medalhas Nas Olimpíadas Então Mostrando aí A grandeza do nosso clube Que não é só futebol Mas os outros esportes também O Flamengo tem a sina E a mania De ser campeão Do tudo E ser Medalha de ouro Em tudo Salve aí O nosso mengão Nas Olimpíadas Relacionados Para o jogo da manhã Contra o Inter De Porto Alegre Pessoal Diego Alves Gabriel Batista E Hugo no gol Na lateral direita Isla Mateuzinho Rodinei Renato levou o Rodinei De novo Espero que não escale o Rodinei Na zaga Gustavo Henrique Léo Pereira E Bruno Viana Um zagueiro a menos Será que ele pensa em colocar o Rodinei Improvisado na zaga também? Lateral esquerdo Felipe Luiz E Ramon Renê Lembro a vocês Está confundido Na volância Arão Tiago Maia Diego E João Gomes Lembro a vocês Hugo Moura Já foi Para o time do Abel Braga Lá na Suíça E Pires da Mota Continua Contudido Meio campo Meio campo Everton Ribeiro E Arrascaeta Tendo como reservas Michael e Vitinho Na frente Bruno Henrique E Gabigol Na reserva Vitor Gabriel e Pedro Lembro a vocês Amanhã Que o jogo Domingão É às 6h15 da tarde Horário do Brasil 10h15 da noite Horário de Portugal Esse será transmitido Para quem vive Aqui em Portugal No canal 11 A TV Da Federação Portuguesa De Futebol Que vai dar A oportunidade Aqui Ao meu povo amado De Portugal De ver mais uma vez O futebol Histórico E emocionante Né Dos jogadores Que vestem Um manto sagrado Rubro Negro E vocês Gostaram das notícias Que eu coloquei Aqui nesse vídeo Esperam ainda Tiago Maia Jogando com a camisa Rubro Negra E aí E o Mengão No quadro de medalhas Das Olimpíadas Gostaram das medalhas Conquistadas Gostaram Da conquista Da seleção brasileira E para vocês Que time O Renato Gaúcho Deve escalar No jogo de amanhã Coloca aqui nos comentários Se você gostou Se você gostou desse vídeo Não deixa de dar O seu joinha Não deixe De se inscrever No canal Hoje Fazemos seis meses De canal Há seis meses atrás Eu postava O meu primeiro vídeo Aqui no canal Flamenguista Em Portugal E estamos quase Chegando a 27 mil Inscritos Seja você Mais um inscrito Desse canal aqui De um torcedor Rubro Negro Para a torcida do Flamengo Vejo vocês No próximo vídeo Aquele abraço Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri